Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre criptomoedas e quem é o foco é a nossa Shiba Inu aí a galera que tem Shiba Inu aí por favor, compartilha esse vídeo, dê seu like se você acredita nesse projeto, tamo junto porque eu também tenho Shiba Inu então vamos para o vídeo falar um pouco sobre as últimas notícias de Shiba Inu e para você que não tem Shiba Inu e gostou deste projeto vou deixar aqui em cima o linkzinho aqui para você que pretende adquirir esta criptomoeda tem aqui o linkzinho do vídeo de como comprar Shiba Inu lembrando que eu não estou fazendo nenhum tipo de indicação não estou colocando um revólver na sua cabeça e mandando você comprar você analisa o projeto e vê se você quer participar ou não então veja esse vídeo, veja como comprar e veja como é fácil adquirir esta moeda e o site que eu indico aqui é a Binance, link na descrição se você não tem conta na Binance está o link na descrição então veja o vídeo, veja como comprar e decida, analise e vamos para o vídeo e a primeira notícia pessoal que eu vi aqui é no Twitter o Kai Grey, esse fisiculturista famosíssimo aí que tem de 5 a 6 milhões de seguidores está apoiando muito aí o projeto da Shiba Inu e aí ele leva essa massa com ele aqui a galera aqui que segue ele está fechada aqui no projeto da Shiba Inu e isso faz muita gente entrar no projeto um cara desse aqui que tem muita visibilidade lá no país dele e ele está botando o Torano aí e a galera está indo junto com ele aí no projeto da Shiba Inu e isso faz com que valorize bastante a comunidade e isso é muito importante para a comunidade aí da Shiba Inu olha aí, ele leva a galera tudo junto aqui com ele fazendo essas postagens sobre Shiba Inu e a segunda notícia pessoal é esta aqui vou procurar aqui no Twitter aqui pessoal, ela saiu em mais duas corretoras a Hit BTC e saiu também na Brexley e o que isso significa? isso significa mais capital entrando na moeda maior volume de gente comprando e participando do projeto então isso é muito bom uma notícia muito boa, né? significa que vai ter mais opções para a pessoa estar entrando no projeto e consequentemente isso vai subir o gráfico vai subir o preço eu vou segurar minha Shiba já coloquei na minha carteira e vou aguardar aí deixa aí eu usei um dinheiro que não vai me fazer falta você também, se você vai investir no projeto pensa num dinheiro que não vai fazer falta para você e lembrando pessoal, muita atenção tem muita gente aí oferecendo Shiba serviços aí não vá comprar de ninguém não dê seus dados para ninguém se você quer participar do projeto se você quer comprar Shiba vai pela Binance, tá pessoal? vai pela Binance faz a sua compra pela corretora Binance que é seguro é melhor você usar a corretora do que você ir com o negócio de P2P com esse pessoal aí que oferece esse serviço de estar vendendo para você outra coisa importante também que saiu pessoal foi aqui esse rapaz aqui que é muito conhecido aí no Twitter eu sigo ele ele fala muito sobre o criptomoeda e ele mostra aqui algumas imagens da ShibaSwap então isso aí já é uma coisa boa já mostra que o negócio está acontecendo que não é só conversa é tipo ele está falando que vazou algumas notícias vamos tentar traduzir aqui a português para a gente ver o que ele o que ele está ablando aí ó imagens do novo ShibaSwap estão vazando onde eles querem se posicionar entre os 5 melhores Swap de toda a Ásia pessoalmente eu gosto mais disso do que o PancakeSwap então o cara o cara que tem influência aí começa a fazer um Twitter desse aí o negócio começa a pegar a pepeta começa a pegar vento então pessoal essa aqui é uma notícia muito boa também já está vazando então é sinal de que o negócio é verdade outra coisa que o pessoal tem me perguntado muito é quanto pode alcançar a Shiba falando com pessoas que entendem sobre valorização capitalização muitos deles aí que a intenção da Shiba é pegar a capitalização da Doge da Dogecoin sabemos que a Doge tem um volume de mercado de 39 bilhões os alvos da Shiba é chegar bem próximo ou ultrapassar é o alvo a principal concorrente da Shiba é a Dogecoin e se a Shiba chegar a essa capitalização ela poderá ter o valor de 0,00012 então são 0,3012 essa é o alvo da Shiba se ela chegar a capitalização da Doge uma vez que a Shiba tem total capacidade de alcançar isso e ultrapassar porque agora vai vir a ShibaSwap e a gente sabe que a Dogecoin não tem nada então tem total potencial para alcançar isso aí então após a gente falar sobre essas atualizações aí da internet vamos dar uma olhada sobre como está a Shiba no mercado vou entrar aqui no site da Binance aí a gente vai vir aqui em Trade Classic para a gente entrar aqui no gráfico da Shiba para ver o que se passa e vamos aqui Shiba o SDT vamos colocar aqui um reset a gente está dando uma analisada vamos traçar uma linha aqui que a gente está vendo aqui do último topo até aqui então pessoal analisando o gráfico aqui a última barra que eu fiz aqui ela se continua aqui lateralizando aqui não não teve altos altas subidas mas se ela chegar a romper essa barra aqui com certeza ela vai começar a ganhar bastante volume aí em vendas e tentar buscar aqui os alvos altos que ela já conseguiu anteriormente mas como é todas essas moedas estão ligadas ao Bitcoin então como o Bitcoin caiu ela caiu junto né e aí vamos ficar aí aguardando as notícias que vão vir aí com a ShibaSwap que com certeza vai fazer isso aqui subir bastante aqui as vendas então pessoal vamos ficar no aguardo aí acompanhando as notícias eu pessoalmente pessoal prefiro fazer holder né não vou ficar aqui fazendo trader como ela está lateralizando não dá pra saber se ela vai subir se ela vai descer então eu faço holder dela você vê aí o que você deseja fazer e procure conhecer mais o projeto da Shiba aí vê o que você acha para estar tirando suas dúvidas e possivelmente estar participando dessa família aí que só cresce então pessoal um forte abraço lembrando que este vídeo aqui estamos falando no ano de 2021 eu não quero que ninguém venha aqui no vídeo neste vídeo aqui em 2030 falando poxa porque que eu não entrei né então tá aí o vídeo pessoal um forte abraço a todos espero que eu tenha trago boas notícias aí sobre a Shiba valeu tchau tchau e até o próximo vídeo fui